Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Lembro com carinho o dia Que eu conheci você Hoje eu te respeito demais Vejo a falta que você faz Não demore tanto assim A me procurar Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir As portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Nossa comunhão Nossa comunhão vai invadir As portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não abro mão de você Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra E nada mais vai 하지만 Eu apenas dois Eu vou orar por você El 살아